Vários pesquisadores vieram para a PUC Goiás para participar do 4º Simpósio Luso-Brasileiro de Estudos das Crianças e nós fomos conhecer alguns deles. Professora de Sociologia da Infância e Direitos da Criança na Escola Superior de Educação de Lisboa, Catarina Almeida Tomaz, tem formação em Sociologia pela Universidade de Coimbra, curso que concluiu no ano 2000. Fez mestrado em Sociologia do Desenvolvimento e Transformação Social em Coimbra em 2004. É doutora em Sociologia da Infância, certificada pela Universidade do Minho em 2007. Durante o curso de doutorado, promoveu o intercâmbio entre crianças portuguesas e brasileiras, onde puderam conhecer os seus direitos. Foi muito interessante porque no diálogo entre as crianças emergiram temas muito interessantes que eu não estava à espera. Quando nós ouvimos as crianças, efetivamente, questões sobre o que as crianças pensam sobre si, pensam sobre as outras crianças num outro local do mundo e questões como os direitos das crianças são ou não promovidos no Brasil e em Portugal e qual é o papel delas na sociedade e na escola, nomeadamente na educação infantil. Um dos temas que também surgiu na tese foi a questão do racismo e, portanto, as crianças discutiram entre si como elas se viam e viam o outro que tem uma classe social diferente, tem uma cor de pele diferente e como elas podem conversar e dialogar entre si a partir destas categorias que são muito diferentes, que são excludentes e que oprimem as crianças. Uma outra questão que as crianças foram levantando foi o pouco espaço que a escola dá para elas serem ouvidas. E, portanto, uma visão crítica que as crianças têm sobre uma alfabetização muito precoce que elas sofrem, o muito tempo que elas estão na escola, o fato dos professores e das professoras não ouvirem e não reconhecerem que elas são importantes e que não são apenas hóspedes temporários da escola, que elas são parte integrante da escola. E, portanto, elas fizeram todo um percurso muito interessante de diálogo comigo e entre elas, a partir de cartas que elas enviavam umas às outras e a partir também de e-mails e da internet e via Skype, de se verem umas às outras e conseguirem encontrar pontes de diálogo entre elas. Foi muito interessante desse ponto de vista.